Agora é bom falar também da noite dos três P's, né? O que seria essa noite dos três P's? Pássaros, que era uma maneira de tratamento dos cubanos, da polícia cubana para se referir aos homossexuais, prostitutas e proxinetas, que é um tipo de cafetão. Uma série de batidas policiais ordenadas pelas autoridades comunistas do Ministério do Interior de Cuba contra prostitutas, proxinetas e homossexuais, chamadas de pássaros, em 1962. Nessas batidas, milhares de pessoas foram presas para realizar um ato de higiene social revolucionária. E aí ele dá o nome de uma dessas pessoas. Uma dessas pessoas foi o escritor Virgílio Pineira. O próprio Fidel Castro admitiu em reportagem que, tal como as mulheres e os negros, os homossexuais foram marginalizados e perseguidos pelas autoridades depois da Revolução de 1959. Durante as décadas de 60 e 70, centenas de pessoas foram despedidas, forçadas ao exílio e enviadas para campos de reeducação, que são os campos de concentração de Cuba, o MAPS. Che Guevara mesmo foi um dos que criou um conceito e uma expressão chamada de as taras do passado. Era preciso criar um homem novo, um homem liberto das taras do passado. No ano de 1965, foram criadas as unidades militares de ajuda à produção, o tal das UMAPS, que, segundo a imprensa oficial, seriam locais destinados ao cumprimento do serviço militar obrigatório por todos os indivíduos desocupados, que já não ou estivessem emprestados em unidades militares regulares ou em centros militares de ensino tecnológico. Assim, tais unidades tanto atenderiam à demanda produtiva do Estado, arregimentando mão de obra forte para o corte de cana, quanto cumpririam uma função educativa de tais jovens, evitando que eles, segundo os defensores da medida, fossem no futuro parasitas, incapazes de produzir algo, ou delinquentes contra revolucionários, delinquentes comuns, seres inúteis para a sociedade. Testemunhos de ex-internos e estudos posteriores, contudo, têm entendido que tais UMAPS, voltadas ao plantio e o corte de cana, todas situadas na província interiorana de Camanguei, equivaleriam a verdadeiros campos de trabalho forçados. Para esses locais, teriam sido destinados todos os grupos considerados antissociais, termos utilizados para nominar os indivíduos que promovessem crenças e práticas contrárias aos valores oficiais do regime, dentre os quais se incluíam religiosos, principalmente testemunhos de Jeová, adventistas, padres católicos, pastores, protestantes, artistas, intelectuais e uma grande quantidade de homossexuais assumidos, não assumidos e presumidos. Embora as UMAPS tenham tido vida curta, sendo fechadas em 1967, estima-se que, no geral, foram nelas internados de 30 a 40 mil jovens, dos quais 72 morreram vítimas de abusos e torturas, 180 se suicidaram e 507 foram hospitalizados com traumas psiquiátricos. Embora nunca tenham mencionado tais números, é possível entrever o reconhecimento de violações pela própria imprensa oficial. Abre aspas. Quando começaram a enxergar os primeiros grupos, que não eram nada bons, alguns oficiais não tiveram a paciência necessária e perderam a cabeça. Embora a mesma matéria ressalva que tais oficiais acabaram sujeitos a julgamento perante ao Conselho de Guerra, segundo alguns expulsos das Forças Armadas, dos grupos encarcerados vinculados a taras do passado, os únicos que mereceram campos específicos foram os homossexuais. José Mário, um homossexual enviado ao MAPS, 2269, recorda que, na entrada do seu campo, havia uma placa com os dizeres Mote que parece adequar ao lema de Auschwitz, o trabalho vos libertará. A tese do homem novo, mas que também significava para os homossexuais uma clara proposta de readequação de sua orientação sexual. Alguns ex-internos, como Jorge, Ronetti, Hector Santiago e Eberto Padilha, chegaram a mencionar a realização de experimentos pavilovianos em algumas unidades, por medo dos quais homossexuais recebiam choques elétricos ou de insulina quando expostos a fotos de homens nus e comida quando expostos a filmes de sexo heterossexual. Embora não se possa atestar se tais experimentos aconteciam em maior ou menor amplitude, em razão dos escassos testemunhos, eles acenavam ao menos para uma inicial expectativa do regime quanto à viabilidade de uma pura gay. A homossexualidade aos olhos do regime autoritário era incompatível com a nova sociedade socialista sobre o tema que Del Castro expressamente afirmou em uma entrevista concedida em 1965, que um desvio dessa natureza rompe com a ideia que temos sobre o que um militante comunista deve ser. Porém, a divergência entre autores sob a origem dessa contundente intolerância em Cuba, se anterior ou posterior ao castrismo. Numa época em que Cuba enfrentava altas taxas de desemprego, a boa parte dos países envolvidos eram caracterizados por uma forte repressão sexual. A ilha capitalizava as experiências homeróticas, quer para turistas estrangeiros, quer para nativos da pequena burguesia, para quem a prática do sexo ocasional com os outros homens não caracterizava a homossexualidade. Vou parar por aqui. Acabei procurando uma coisa e encontrando outra. É isso que acontece. Tudo aquilo que uma vez foi escondido acaba sendo exposto. Basta um mínimo de procura. Acabei procurando, comecei procurando sobre homossexualismo e repressão em Cuba e acabei achando, dando de cara com o MAP e confirmando aquilo que eu já havia descoberto em uma outra oportunidade. Eu vou fazer também futuramente um vídeo relatando mais detalhes do MAP e assim como o Paredão também. Talvez eu faça o mesmo vídeo ambos. Mas é isso aí. Para ficar de olho, o que tem a concluir a respeito desse assunto é que também em outro vídeo. Depois da Revolução de 1917 e a repressão da União Soviética, tanto na União Soviética como nos países fantoches da Revolução, houve uma grande repressão aos homossexuais. Mas depois que eles perceberam que, principalmente depois das guerras, que os operários não se uniriam a roubar a burguesia, nada disso aconteceria, seria necessária a união de todo tipo de, digamos, na linguagem deles, de excluídos, de grupos minoritários, de minorias, para reforçar. Então assim, eles não sentem amor ou respeito pelos homossexuais porque eles são bons, eles são caridosos, eles são democráticos, como eles usam essa palavra. Eles têm esse respeito porque eles têm um objetivo que precisa de gente, precisa de números de pessoas, de massa de pessoas, quanto mais melhor, para depois abandonarem, depois de uma pós-revolução. Porque assim como a gente tem verificado na cabeça dessas pessoas, os homossexuais eles não têm igual, principalmente nesse conceito de Revolução Antigo. Hoje em dia esse conceito meio que se renovou, se atualizou, mas esse conceito de Revolução Antigo, é preciso ter uma certa virilidade na concepção deles, tanto é que na União Soviética era dado trabalho de guerra às mulheres, às snipers e tal, porque eles precisariam de um certo número de pessoas que tivessem esse nível de agressividade para atender às funções da Revolução. Então é sempre usar, para ser usadas na Revolução. Na verdade, eles não fizeram porque eles são bons com as mulheres, porque eles precisavam de alguém para empunhar os índices ali, de números para usar. Tanto é que se fosse o Vernad, eles seriam colocados os melhores equipamentos antes das mulheres. Você pode ver que você tem aquelas bruxas lá, a chamar de bruxas da noite, se não me engano o nome é esse, que é um dos aviadores russos, soviéticos, só que eles davam os piores equipamentos, as piores máquinas, os piores aviões. Por quê? Porque ficava em segundo plano, sabe? Era uma ajuda em uma questão de números para vencer a guerra, mas não em uma questão de consciência de humanismo, humanidade ou de valorização. Então, é isso que eu queria deixar registrado. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.